E aí rapaziada, como é que vocês estão? Seguinte, olha só mano, tô aqui com as minhas amiguinhas, tá mano? Aqui ó, a Mileninha e a Eduarda Mentira, sei nem quem é Sei nem quem é, mano, deve ser até NPC Mas bom, olha só, tô nesse novo jogo aqui Incrível, lindo, lindo, lindo Vocês já devem ter visto que tá todo em chinês Chinês? Não sei que língua é essa, mano Tá todo naquelas línguas lá dos asiáticos, tá rapaziada? Porém, é um ótimo jogo e eu quero fazer uma gameplay Dessa belezura pra vocês, tá mano? Olha isso, olha a roupa desse personagem, mano Olha que negócio bonito, liso, rodando Pula, mano, dá até pra pular no jogo, véi Bom, olha só, mano, já deixa o likezão insano nesse vídeo, tá? Se inscreve no canal se você chegou agora de paraquedas, tá? Vamos conversar com essa mulher aqui, ó A gente não vai saber nem o que ela vai falar, né, Maia? Tem que conversar, mano Nossa, que bonito, hein, véi? Olha lá Ixi, apertei numa... Pelo amor de Deus Ó, acabei de vir dali, tá? Eu tô tendo que ir lá de novo Deixa eu fazer isso aqui pra gente tentar ir pro mundo aberto ali, tá rapaziada? Pra vocês verem como esse jogo, ele tá top Ah, meu Deus, eu vou dormir, é? Ah, pai eterno Oxi, já foi Mano, eu acabei de sair daqui Fui ali, ele mandou voltar O que ela vai mandar a gente fazer agora? Ah tá, achei que era de voltar de novo, mano Ó, nova arma aqui pra gente pegar Vamos comentar sobre esse game O nome dele é Mythic Abismo Alguma coisa assim, mano Tá todo em chinês aqui Até o nome do jogo, tá rapaziada? Mas eu acho que é alguma coisa relacionada a Abismo Místico, tá ligado? Mystic Abyss Eu vou tentar deixar no comentário fixado pra vocês estarem jogando, tá? Vou explicar pra vocês Tem alguns macetes e um pra você conseguir jogar ele por enquanto Porque quando que tá assim todo Xing Ling É por conta de que não tá disponível no Brasil ainda, né? O que a gente tem que fazer aqui? Mano, esse jogo ali é incrível Tá vendo essa água toda aí fora, ó? A gente consegue entrar Olha, ó, já ia falar, entramos, ó A gente consegue entrar nessa água A gente consegue explorar até o próprio mar Deixa eu... Nossa, eu tinha que tirar um print daquela cena Tava linda, mano Nossa, esse ângulo ali tava bonito pra uma thumbnail Olha lá, a gente já entrou na água e já saímos também, tá? Tá carregando alguma coisa aqui, rapaz Eu não sei o que que é, mas bora esperar aqui, ó Pra ver Bom, chegamos aqui, ó Tá tendo uma trocação Eu acho que aqueles caras ali são meus inimigos Deixa eu ver se eu acho o botão de mira Que eu não tô achando o meu botãozinho de mira Tá, então acho que quando a gente clica no botão de atirar Automaticamente ele já mira, ó Esse jogo aqui parece que é mais uma exploração Sobrevivência, RPG Não sei exatamente ainda o que que é, tá ligado? Porém, o combate dele aqui tá até legalzinho, tá, mano? Não sei se o combate aqui é o forte do jogo Qual é o real objetivo do jogo Mas tá legal, tá legal Tô ligando pra você De um orelhão aqui da rua Pra pedir para o senhor Que mentira e dar Do nada Deixa eu... Ó, tem uns caras armados ali até os dentes E a bagaça toda, filho Vamos regaçar ali, ó Nossa, tá gostosinho Tá bem otimizado também É porque também esse celular que eu tô jogando É um... É um... É... como é o nome do celular? É... Moto G100 Celular que é da minha esposa que eu comprei pra ela E o bicho é bom, viu, mano? Na moral 12 GB de memória RAM, mano Então não se iludam, não Eu não sei como ele tá rodando aí nos celulares mais fracos, tá? Agora invadir aqui, ó Por enquanto tá top Fica aí no vídeo, mano Que eu quero ainda explorar esse mar junto com vocês Eu não tô nem aí Vou pegar abertão mesmo aqui Dá pra gente entrar nesse mar, mano Vou até ver se dá pra gente dar um pulão no mar agora Deixa eu matar esses últimos aqui, mano Porque vai que a gente fica em defesa lá dentro, né? Deixa eu ver se a gente consegue pular no mar agora aqui, ó Ó lá, ó Pulei dentro do mar Automaticamente apareceu um capacete na minha cabeça do nada Literalmente do nada Olha isso, mano Olha isso, rapaziada Olha a baleia, mano Esse aqui me lembrou um jogo chamado Subnautica Ó uma... Como é o nome daquele ali? Uma borboleta... É... Uma... Tartaruga, mano Uma tortuguita ali, ó Olha isso, rapaziada Dá pra explorar desse lá embaixo É tipo como se fosse uma catástrofe, né, mano? Onde o... A vida real, o mundo, ficou debaixo d'água, mano É tipo uma sobrevivência da água, tá ligado? Sabe quando que o mundo acaba com água? Eu esqueci o nome que se dá, mano Mas aconteceu isso aqui pra... Parece, tá, mano? Porque eu tô vendo que tá tudo debaixo d'água ali Bora voltar E o da hora é que nesse jogo aqui você realmente... A água é realmente feita pra explorar Vocês viram ali que quando que a gente pula dentro d'água Já aparece um capacete, né? Esse capacete aqui eu peguei lá no começo do jogo Eu não gravei o comecinho Porque esse jogo aqui eu já joguei ele Pra trazer uma lista de jogos aqui do canal, tá? Pra quem conheceu o canal agora Eu sempre trago lista de melhores jogos aí E esse aqui apareceu na última lista aí do canal E ele tá incrível, tá, tropa? Vamos lá Olha, eita, esses barcos ali É barco... Eita, caraca É uma baleia isso ali, mano? Nossa, gigantesca, filho Olha os caras tudo bonitos, né, mano? O tal do asiático é bonito Você tá doido, mano? Caralho, mano Chegou uma doidona aí, ó É a Mary Jane Olha lá Eita, porra O negócio maior que o barco Ela vai derrotar com a arminha dela Tá bom, Garena Tá bom, beleza Mais bonita também, né, mano? Ó, tem um asiático feio ali, ó Primeira vez que eu vejo um asiático feio Ai, calica Beleza, beleza E aí? O que é isso aqui? Acho que foi marcada alguma localização ali pra gente É, pra conversar com essa doidinha Deixa eu ver aqui se a gente encontra os destroços Daquele bicho que acabou de coisar Ixi, bugou aqui Bugou aqui Olha lá, ó Tem vida marinha aqui, mano Tem tudo marinho aqui, ó Aqui você consegue fazer várias paradas, ó É até explorável Se pau, tô vendo até loot lá dentro Tá vendo, mano? É um bagulho realmente insano A mesma tartaruga A mesma baleia ali Agora eu subi Vamos falar com a mulherzinha Pra gente ver se a gente desbloqueia mais coisas, tá ligado? Quanto mais a gente vai avançando nos jogos Mais... E, mano Isso aqui é a minha conexão, ó Esse nomezinho na tela é a minha conexão Parece que o jogo precisa de internet Olha aí, ó Já desconectou, mano Vou esperar conectar de novo aqui, tá? Olha aí, voltou Voltou aqui dentro do mal É... Parece que você precisa estar com a internet bem legal Pra estar jogando isso aqui Porque o meu tá desconectando toda hora Toda hora não, né? Segunda vez, mas... Mesmo assim, olha os caras aí, ó Os caras personagens de anime Todinho, mano, né, mano? Os caras com cabelão desse aí Só lembra... Ele com a skin da... Akatsuki Akatsuki O Naruto pode ser um pouco duro às vezes Mas eu nunca vi ele chorar Tô pulando aqui as cutscenes, mano Porque eu não tenho muita paciência, não Mas a gente tá com o negócio nas costas Ah, é uma bolsa, mano Meu Deus do céu Eu jurava que era outra coisa Bora ver se a gente... Se vão mandar a gente dar uma explorada no mar E parece que aqui, ó É online Pra vocês verem o quão conectado é isso aqui, ó Isso aqui eu acho que são jogadores, tá, mano? Ó, acabei de entrar aqui numa zona de treinamento Parece, velho Olha lá, ó Aqui é pra treinar Eita, velho Tô com uma doze aqui, meu filho Caralho Olha lá Meu amigo Acho que isso aqui é treinamento, tá? Eu espero Porque se não for, meu filho É, também já foi, né? Olha lá Essa aqui eu acho que é a doze que a gente pegou, né? Nossa, linda demais, mano Olha lá o Versace ali, ó É, ainda não tá funcionando Ah, não Ele tá com a armadura, né? Então vamos meter bala aqui, ó Beleza Quebramos a armadura do monstrão Caralho, né? É forte, meu filho Eita, porra Não, não Tá errado isso aí Tá errado demais isso aí, mano Cadê? Vai lá Ah, cutscenezinha Bora ver Mandaram eu fazer um monte de coisa, mano E mandaram eu lá no treinamento Várias paradas Olha que cena bonita, mano Meu Deus do céu Ó, parece que agora a gente vai dar uma explorada lá embaixo, hein, mano Vamos pular essa cutscene aqui pra ver qual vai ser Ah, aí sim, mano Olha lá Renderizou tudo aqui na minha cara, moleque Ô, mas o jogo tá massa Olha isso Olha que cenário lindo, velho Ô, louco, mano Olha isso Tá muito bonito, velho Você tá doido? Ó, se vocês quiserem mais vídeos Eu dando uma explorada nesse game aqui Deixa muito like Muito, 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 muito like mesmo Compartilha pros seus amigos Mostra Olha que jogo top Vou tentar deixar o link no comentário fixado pra vocês, tá? É, 2 GB mais ou menos Tem gente que tá precisando se conectar a VPN pra jogar Eu não precisei Eu acredito que vocês também não vão Porque eu não fiz nada demais Só entrei mesmo e joguei, tá ligado? Não precisei de VPN Então testem aí Qualquer coisa Dá uma olhada no YouTube Pra ver direitinho, beleza? Mas é isso Jogão, tá? Amei o jogo Gostei mesmo, de verdade Corações